O pulso inteiro, porque até o momento a gente encontrou essa aqui em preto e essa em vermelho. Mas o que é a equação do meu pulso total? Que é o quê? Vt é igual a V1 mais V2, certo? Então, essa equação vai ficar da seguinte maneira. Vt é igual a 2t mais 10, u de t mais 5, menos u de t, menos, mais, mais, menos 2t mais 10, multiplicado por u de t, menos u de t, menos 5. Então, multiplicando isso aqui termo a termo, a gente vai ter algo do tipo Vt é igual a 2t que multiplica u de t mais 5, menos 2u de t, mais u de t menos 5, mais, mais 10, e multiplica u de t mais 5, menos u de t menos 5. Certo? Bom, aqui eu simplesmente reescrevi o V que nós acabamos de calcular. Aqui, como que ele foi calculado, somei V1 com V2, e aqui o nosso lembretezinho, que a derivada primeiro do degrau unitário é igual ao nosso Δ de Dirck. Então, vamos lá, vamos fazer a derivada primeira do meu V. Essa parte de cima aqui, o que eu faço? Aqui é um produto, então, regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, vai dar 2 vezes u de t mais 5, menos 2 vezes u de t mais u de t mais 5, mais, mantenho o primeiro, multiplico pelo segundo, pela derivada do segundo. Então, vai dar derivada do degrau de t mais 5, Δ de t mais 5, menos 2 vezes a derivada do degrau de t menos 5, mais 10 vezes a derivada disso aqui, que é a derivada do degrau de t mais 5, que é Δ de t mais 5, menos Δ de t menos 5. Pessoal, só uma correção aqui. Aqui, não é mais, viu? Menos. Mas aqui, eu já reescrevi aqui. Essa aqui é a fórmula correta. Então, a gente vai pegar esse valor aqui e derivar novamente. Bom, mas antes, a gente vai fazer uma pequena observação nessa parcela aqui do meio e nessa parcela aqui de baixo. Essa parcela aqui do meio, se a gente for fazer manualmente, a gente vai achar uma derivada, porque se eu derivar isso aqui, vai dar 2 vezes isso aqui, só porque isso é um erro. Observe por quê. Suponha essa função aqui, que é uma reta, vamos supor aqui. 2t seria algo mais ou menos assim. Só porque o que equivale eu multiplicar essa função por esse Δ de Dirac? aqui, ó, e menos 5, aqui em 0, e aqui em 5. Seria os lugares. Então, equivale a eu amostrar ela, ou seja, pegar apenas esses pontos aqui. mas quando eu faço isso, aí esse gráfico se torna assim. Aqui em menos 5, tem esse ponto, eu tenho esse ponto, aqui em 0, e aqui em 5, eu tenho esse ponto. Certo? Então, isso aqui, nada mais é do que a função Δ de Dirac. Então, se eu derivar isso aqui, se eu derivar isso aqui, é 0. A mesma coisa ocorre com o de baixo, mas o de baixo já é uma constante, então é mais fácil a visualização. Então, essa parte do meio e essa parcela do meio, a derivada delas, é 0. Certo? Então, a gente vai preocupar agora com o quê? Apenas com essa parcela aqui de cima. Nós vamos derivar apenas elas, até porque essa parcela aqui, essa parcela aqui, a derivada t dt é igual a 0. Eu derivar isso aqui é igual a 0. Então, vamos lá. Tem isso aqui, e eu vou derivar apenas essa parte de cima. derivada segunda disso é igual a 2 vezes derivada do meu Δ de t mais 5, do meu degrau unitário de t mais 5, Δ de t mais 5, menos 2 vezes derivada do degrau de t, Δt, mais derivada de Δt menos 5. portanto, a derivada segunda do meu d t é igual a 2 vezes Δt mais 5, menos 4, Δt mais 4, mais 2, Δt menos 5. A resposta correta, gabarito, letra E. Reparem o nível de dificuldade dessa questão. a quantidade de informação que você deveria saber além da quantidade demasiada de cálculo. Uma questão complicada, certo? Mas é isso aí, espero ter ajudado os senhores e até um próximo vídeo.